Cata vento de palavras, você me atordoa Vou brigando com a sombra, vou vivendo à toa Enquanto a vida passa e se vai Moça linda, desesperada, leva numa boa Quando a gente ama alguém, desperta sua proa Então choramos e pedimos por mais A verdade não bate a porta Cada qual tem a que suporta A existência é relativa Quando você está de fato viva Cata vento de palavras, você me atordoa Vou brigando com a sombra, vou vivendo à toa Enquanto a vida passa e se vai Moça linda, desesperada, leva numa boa Quando a gente ama alguém, desperta sua proa Então choramos e pedimos por mais Cata vento de palavras, você me atordoa Vou brigando com a sombra, vou brigando com a sombra Vou brigando com a sombra, vou vivendo à toa Enquanto a vida passa e se vai Moça linda, desesperada, leva numa boa Quando a gente ama alguém, desperta sua proa Quando a gente ama alguém, desperta sua proa Então choramos e pedimos por mais Cata vento de palavras, você me atordoa Cata vento de palavras, você me atordoa Então choramos e pedimos por mais Então choramos e pedimos por mais Então choramos e pedimos por mais